O Paraná segue em frente em todas as áreas, investindo em proteção social. São mais de um milhão de famílias atendidas. O Paraná segue em frente com o maior programa habitacional da história do país. São mais de 72 mil novas moradias. O Paraná tem o maior ciclo de industrialização do país e segue em frente com o mais completo programa de recuperação de rodovias de todo o país. A educação também segue em frente com investimentos na qualidade de ensino, priorizando a infraestrutura e a renovação do material didático.